Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Mas que princesinha mais fofa! Olha que coisa linda essa nova Baby Alive! Essa princesa é a Lulu Achou! Ela fica dodóizinha, com febrinha, é muito fofa! Olha esse rostinho que lindo! Pra ligar essa princesinha é só a gente ligar aqui atrás, ó! Oi minha linda! Tudo bem com você, princesa? Olha que cabelinho mais fashion que ela tem! Ela tem esse amarradinho aqui bem do ladinho e dois coques super fofos! Ah minha linda! Você tá se sentindo bem hoje, princesa? Essa princesa vem com esse pentinho bem fofinho pra gente pentear o cabelinho dela Que fofura! Vem também com essa colherzinha que é pra dar o remédio pra ela Olha que linda essa colher! Ela é toda rosa cheia de glitter Eu acho que o remedinho vai ficar até mais legal Não é mesmo, princesa? Você adora tomar o seu remedinho nessa colherzinha, né? Olha como ela é fofinha! Vem também esse copinho muito fofinho Olha aqui, um símbolozinho de remédio Ih, ela tem soluço! O que será que ela precisa, hein? E olha aqui Baby Alive! Muito fofinho, cheio de coraçãozinho O pezinho dessa princesa é diferente de todas as outras Olha aqui, escrito Baby Alive E essa princesinha que fica, Dodói? Ah, minha linda! Você tá Dodói, princesa? Tem aqui também um aparelho de raio-x E aqui, ó, a gente vai apertar pra ver o que será que ela tá precisando Tem também aqui um medidor pra ver quantos batimentos tem o coraçãozinho dela Vamos apertar aqui e ver o que que essa princesa precisa Ah, eu acho que ela precisa se divertir Olha como ela se diverte Vamos ver o que que ela tá precisando agora Vamos ver aqui Ela precisa de remédio! Então vamos dar um remédio pra ela na colherzinha Toma, minha linda Teve um solucinho? Um pouquinho mais Ainda tem um pouquinho na colherzinha Ah, gostou! Deixa eu ver se ela já está bem Vou apertar aqui pra ver se a gente precisa fazer alguma outra coisa nela Ah, precisamos checar o coraçãozinho dela Os batimentos A gente vai checar com esse aparelhinho aqui Ah, é só colocar bem aqui, olha Onde tem um coraçãozinho nela Vamos colocar aqui Ah, mas parece que ela tá gripadinha O que será que ela precisa? Ah, já sei Ela precisa que limpe o narizinho dela Vou pegar aqui então da mãozinha dela Ai, que tocinha Ela quer que limpe o narizinho Pera aí, deixa eu limpar o narizinho dela Vem cá, minha linda Ah, suou o nariz Mais um pouquinho? Ah, mas ela ainda está com febrinha Eu acho que ela precisa de remédio Vamos dar outro remedinho pra ela Ah, a febrinha foi embora, minha linda Isso Agora ela ficou super feliz porque ela não tem mais febrinha Mas deixa eu checar mais uma vez o coraçãozinho dela Pra ter certeza que está tudo bem Deixa eu checar, minha linda Deixa eu ver, minha linda Pum, 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 pum Ai, meu Deus O coraçãozinho dela já está muito bem Eu acho que ela já assarou do dodói Mas eu vou apertar mais uma vez Pra ver se ela precisa de mais alguma coisa Ah, ela precisa sim Que meça a temperatura dela Vamos medir Ela trouxe também esse termômetrozinho aqui, olha A gente vai colocar na testinha dela Pra ver se ela está com febre Vamos ver, minha lindinha Ela ainda está com um pouquinho de febre Ai, o que a mamãe vai fazer, hein, minha princesa O remedinho na colherzinha Ou o remedinho na garrafinha O que você prefere, princesa? Hum, eu acho que eu vou tirar essa temperatura Mais uma vez, princesa Pra ver se está tudo bem Ah, animada ela está Olha como ela está dançando Vamos ver, princesa Hum, mais uma vez Ah, meu Deus Eu acho que eu vou dar na colherzinha Vamos ver Está tossindo Toma um remedinho Ah, melhorou Que linda Ela também trouxe esse aparelho aqui Que também é de raio-x E tem essa sacolinha aqui Que bonitinha Que vem aqui o raio-x dela Olha só que fofinho Que gracinha Aqui tem o corpinho dela E aqui da cabecinha Então vamos colocar ali E vamos ver Olha, é só colocar bem aqui O raio-x E olha só Quando ela estiver com a testinha vermelha Quer dizer que ela está com febre Quando for o narizinho Ela quer espirrar O coraçãozinho batendo Tem várias borboletinhas Olha que fofo Aqui tem também a garrafinha dela Que é a garrafinha de bebida Pra ela tomar o remedinho Olha que coisa mais fofa Agora vamos trocar E vamos ver o outro raio-x dela Que ela fez Ah, que lindo Olha só Ela pode ficar bem tristinha Ou então mais ou menos Um pouco feliz Com a carinha mais feliz ainda E um pouco preocupada Ah, vou apertar mais uma vez Pra ver o que que acontece Ah, ela quer o remedinho Então vamos dar mais uma vez o remedinho Toma o seu remedinho, princesa Muito gostoso, né? Ô, princesinha Você ainda está doido? Deixa a mamãe suar seu nariz Vem cá Que é isso, Lulu? A mamãe ouviu, Lulu Meu Deus Olha, Lulu As crianças de casa estão vendo Você fazendo isso, Lulu É, Lulu Você aprontou no vídeo de hoje, hein, Lulu Mas você é tão fofinha Que nem tem problema, né, Lulu Vem cá Vem tomar mais um pouquinho Do seu remédio Mais um pouquinho Opa Vamos tomar agora no copinho, Lulu Achou, Lulu Você é muito linda, Lulu Olha ali pras crianças Olha Olha pra elas Pra ela ver que você é muito linda Olha, Lulu Olha, crianças Um beijinho pra vocês E até o próximo vídeo Se vocês gostarem muito Da Lulu Deixa muito like aqui Pra mamãe saber Se vocês querem ver a Lulu De novo, né, Lulu? Querem ver se a Lulu Tá com febrinha? Lulu Pupo Lulu Lulu Pupo Viu que bonitinha? Ela fala o nomezinho dela Ai, vai espirrar, Lulu Quer espirrar, Lulu? Vem cá, Lulu Chama a mãe te ajudar Ih, se suou o nariz, Lulu Ih Que linda Dá um beijinho Pra as crianças, Lulu Tchauzinho, amiguinhos Até o próximo vídeo